And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy I'm not talking about a lot of people It's a lot of people talking about the game There's many comments saying I don't know what I'm playing Many comments saying I don't know what FIFA Muitos not, right? It's not a minority When I say many, it's three, four, five, okay? But, well, they're constantly commenting So I want to talk about this with you I did an eye on some videos of other YouTubers That, of course, I already passed the phase of history Então, eu vi esses vídeos, mano, não tem ninguém fazendo gols, 5, 6 gols por vídeo Fazendo todos os objetivos em todo jogo, galera, é difícil, tá? No meu caso, aqui eles estão jogando numa dificuldade abaixo da lenda A maioria aí joga na lenda, né? Apenas alguns jogam numa dificuldade abaixo da lenda, que é o meu caso, penúltipla de dificuldade E, mano, mesmo assim, é bem complicado Nosso jogador é começo de carreira, o cara é bem ruim Então, temos que pegar, tocar a bola rápido, tentar um chute E outra coisa, mano, temos muito pouco tempo por jogo, tá? Então, não saímos nada, nenhuma vez titular ainda na Premier League Então, tivemos aí algumas oportunidades com o quê? Entrando com 20, 30 minutos de jogo Que se reverteram aqui na vida real Daria o quê? 3, 4 minutos por aí, tá? Então, velho, é muito pouco tempo Às vezes temos uma chance ou outra E, velho, não tem como, tá? Não tem como, velho, marcar gol É, tocar, claro, vocês podem me dar algumas dicas Como, ah, para de correr tanto, essas coisas Beleza Mas, mano, será que eu não sei jogar pra diminuir a dificuldade? Eu não vou diminuir a dificuldade, eu não vou Senão eu perderia toda a graça do jogo, velho Imagina um Hunter desse, velho, que não era pra ele estar fazendo tantos gols Começar a fazer 6 gols por jogo, velho Não seria possível, tá? Então, galera, calma, estamos só no começo, velho Vamos melhorando aqui, vamos jogando, mano Assistam a série aí de boa E, claro, estou fazendo isso direcionado àquela minoria, tá? Que eu já falei, beleza? E, como eu disse também, velho Não tem ninguém que está se destacando Nossa, todo jogo um gol O time é líder, já que eu não sei quantos milhões de pontos Velho, é complicado, tá? Então vamos, mano Um pé de cada vez aí, tá? Bora lá, então, mano Isso dito Bora lá, avançar aqui, ó Hoje temos um treino aí de passes Os treinamentos são bem fáceis Foi o que eu falei, eu estava até falando para o Eric Agora, eu estava até comentando com ele agora há pouco Que ele falou que, velho, que não adianta eu treinar Que eu chego no jogo e não estou me dando bem Mas, mano, o treinamento na vida real é Mano, é muito, é muito valorizado, né? Pelos técnicos Então, velho, tem um cara que treina muito bem E chega no jogo e não joga tão bem Mas ele ganha uma oportunidade Nós não, estamos treinando bem Mas essa oportunidade não vem, velho Não vem, não somos titulares nunca Temos só aqueles 15 minutinhos E mesmo assim, fora da nossa posição, né? Pode levar ali em cima Nosso reserva está caindo Antes estava quase colado ali no titular A barrinha amarela Agora está quase na metade ali Mas vamos lá Para o treinamento Mano, que é sim bem importante Mas aqui no jogo não parece ser tão importante, né? Pois treinamos bem pra caramba E não ganhamos a chance de titular, tá? Mas vamos lá Eu vou continuar sim com os treinamentos Pois é bom, né? Por causa dos atributos Fazer o quê? Eu não sei o que tem que fazer, velho É isso? Estou achando que é isso, velho Mas está bem fácil É, está bem fácil Só foi falar Mas eu acho que é isso mesmo, mano Posso tocar assim ou rasteiro também? Pera, preciso tocar dentro do branco aqui É, rasteiro não Acho que é só assim mesmo, hein, mano Eu devo tentar de novo, pois Eu comecei meio sem saber o que eu tinha que fazer, né? Tá, tá então Quase lá Claro que não, né? Bora lá repetir Está bem de boa esse treinamento É dominar, ó Tudo bem que eu não ganhei ponto agora Agora eu ganhei Dominaram e mandaram para o outro lado Isso aqui tem que ser de... Ah, tem que ser de primeira, velho Tem que ser de primeira, mano Isso é louco, hein, maluco Mas aqui não deu para ser de primeira Foi de segunda Ah, pode dar um pingo, ó Ah, pode dar um pingo Da hora Tipo um dois, né, velho? Ó, já deu excelente ali E o zagueirão não está pegando nada, velho Foi da hora esse treino, né, mano? Esse treino eu nunca tinha visto Não tinha no 2016, eu acho Tá, então Excelente 34 mil pontos Bora lá Continuar Qual o próximo treinamento? Virada de jogo Ah, esse eu gosto, hein, mano Esse eu gosto, velho Vamos lá, então Primeiro foi bem Primeiro foi bem Boa Vamos lá para o segundo Só deixar bem reto aqui, velho Que vai, ó Deixar retinho que vai, velho Ele pode meter o pé Até o máximo aqui, ó Até o máximo vai bem no corpo, ó E dá mais pontos Boa Vai o domínio ali também Do menininho, hein, velho Isso é louco Ele que vai errado Então foi certo, boa Até um pouco forte, eu achei Deu muito bem Mas um é excelente já, hein Mas é que eu errei na outra Não sei por que eu errei Isso aqui é bem de boa Temos o excelente Vamos tentar fazer o gol, né? Fechar com chave de ouro Boa, mano Tá, então Excelente Fizemos todos os pontos possíveis Eu acho, né? Bora lá continuar Novamente treinando muito bem aqui Que não devemos ser titulares De novo, né, velho Eu não ligo de não ser titular Mas, velho Coloca pelo menos No início do segundo tempo E na nossa posição, tá? Olha também que eu reclamo Pra caramba, velho Joguem isso daqui E não reclamem Foda Eu não tô nem xingando, velho Tô só reclamando, pô Vamos lá O treinador deve falar alguma coisinha E vamos lá para o jogo Demorando bastante o loading, hein, mano? Tá, então A A e A Boa Posicionamento do ataque Melhorou bastante Visão de jogo Frieza não muito Mas bora lá avançar É sempre assim, né, mano? Um leão no treino E um bambi no jogo, né? Tá foda Beleza De volta aqui para o nosso quarto, velho E acho que agora é dia de jogo já, hein, mano? Eu acho que deve ser dia de jogo E provavelmente, velho Se não fizermos uma boa partida Vamos ser vendidos Emprestados Sei lá Vamos nos despedir Eu não sei o que deve acontecer, velho No último vídeo Fizemos dois jogos O primeiro Não fizemos gol Mas conseguimos nossa nota, né? Que precisava Que era sete Já no segundo jogo Fizemos nada de nada, né? Então, velho Não estamos tão ruim, tá? Não sei porque até eu mesmo Estou fazendo essa tempestade toda Não estamos tão ruim, não, velho Beleza Weston versus Salt Hempton Reservas de novo, né? Bem pouco Quase chegamos nos titulares ali Eu acredito que se fizermos um jogo bom, velho Vamos sim para os titulares, velho Mas bora lá, então Para o jogo, mano Beleza Vamos lá, velho Lembrando, galera Que eu leio todos os comentários, tá? Não deixo de ler um comentário, mano Eu não respondo todos Pois, velho Eu solto cinco, quatro vídeos por dia Então não seria possível Mas eu leio todos os comentários Alguns idiotas aí eu bloqueio Então Se você for idiota Você vai ser bloqueado, beleza? Bora lá, então jogaram como o Hunter Me perguntaram aí, velho Nos comentários também Se eu contrataria o Alex Hunter Se eu estivesse na carreira, né? O Alex Hunter de hoje Assim como ele está Eu falo que não, velho Não contrataria Pois, velho É um jogador ainda em desenvolvimento, né? Não é um jovem Tipo Neymar Tipo Jesus Que, velho Muito habilidoso, assim, tá? Então ele está se desenvolvendo ainda Por isso que eu não contrataria Mas quem sabe no futuro, né? Ele tem um grande futuro pela frente Se as oportunidades certas, né? Foram dadas Bora lá, mano Para o jogo Vamos ver quanto tempo vamos entrar É, já tinha gente pedindo a entrada do Hunter Ele vem aí com meia hora restando O West Ham não parece contente com esse empate Eu adorava entrar em jogo assim E o Alex Hunter não deve ser diferente É marcar o gol da vitória E sair como herói do jogo Estamos no meio de campo Novamente Eu vou ignorar isso Eu vou pro ataque, velho Eu tô nem aí Se eu marcar o gol Vamos usar bem Do mesmo jeito, então Eu vou ser atacante, velho Na moral Vamos lá, velho Entramos, velho 60 minutos, hein? Acho que foi a vez que Entramos mais rápidos aqui Ou com mais tempo, né? Nossa, eu tava lá no fundão Pedir bola Cagaram pra mim Vamos lá, pegar O Walker está de centroavante ali, né? Poderíamos colocar de centroavante E recuar o Walker, né? Eu falei que ia ficar de centroavante Mas, velho, não tem como Senão Quem vai criar o jogo aqui? Pegar, time Vamos pegar, time Sai jogando Sai jogando Perigoso, hein? Sai jogando perigosamente, velho Boa, é isso aí Vambora Vambora Pedir a bola Senão ele ia fazer merda ali, né? Tô que mal, hein? Que passe mal, velho Pegar, time Vamos pegar, mano O time é bem ruim, né, velho? É zoado isso Esperar Vamos esperar O time resolver ali Eu não posso voltar tanto, velho Nossa Se o cara coloca o pé ali, mano Seria uma excelente oportunidade Mas tá aí Tiro de meta Vamos lá, mano Tentar uma tabelinha com o Walker aqui Quem sabe dá certo Olha que, velho É difícil tocar na bola aqui Vamos Vambora Vambora Sai tocando bem Olha eu de novo Olha eu, Walker Olha eu, Walker Aqui é zoado, né? Não posso pedir o passe tão Eu sei disso Eu preciso meio que Saber a hora certa De pedir os passes, velho Estou pedindo Não nas horas tão certas Mas também às vezes Eu peço na hora certinha Ele não passa Espera um pouquinho E depois ele erra E eu mesmo assim me ferro Está 2x2 do jogo Acabei de ver isso Deixa eu ver se eu consigo ver Quem fez os gols Se o Walker fez gol ou não Eu acho que não tem como ver Aqui agora Podemos mudar aqui O status de treinador Mostrar ou não Deixar como está mesmo, velho Queria ver só quem tinha feito os gols Está 2x2 Nós estamos conseguindo vencer, velho O que foi? O que foi? Foi falta de quem? Falta para nós Isso aí Vambora Opa Faltou Isso aí que o Julio ia dar Eu já ia xingar, velho Vamos ver se sobra Vamos ver se sobra Não é que eu não estou impedido, não Não é que eu não estou impedido, não Ai, caraca Você coloca o pé ali, mano Jundeu Vamos lá Esperar uma outra oportunidade Olha eu Olha eu Ah, Juiz Dá vantagem nessa porra, não Deu falta para eles? Falta para eles Nada a ver Pelo menos eu não achei nada, velho Uai, 10 minutos já se passaram, velho Do jogo, né Chutou mal Chutou bem mal Vamos, time Vamos, time Time também é mó bosta, viu, velho Olha, ó Que passa, hein Que passa Que passa Aí, mano Armei a jogada Armei a jogada E estou na área E estou na área Nossa Pega esse cruzamento Escanteia nós Escanteia nós Agora vai, mano Olha o Hunter aqui Olha o Hunter aqui, ó Muito alta Nossa Os caras são muito ruim, velho Muito, muito ruim É bizarro, velho Vamos lá Tirou, tirou Boa Tockei e passei Tockei e passei Boa bola Quem está na área Quem está na área Vou cruzar, vou cruzar Bom cruzamento Matou, chutou Ah Caraca Foi uma assistência Foi uma assistência Deixou o Walker na cara Do gol, hein, velho Foi o Walker Não, não foi o Walker Foi o Kane Olha, olha Olha, olha Preparou uma bicicleta aqui E a zaga Vai, bate de novo Para a área Tirei jogar para trás Ah O que é isso, time Tirou o zagueiro Tirou o goleiro Abre o jogo Abre o jogo Boa Vai embora Ah Pressionei Pressionei Isso aí, lateral Pressão do Weston aqui, velho Vamos aí, tia Você vai para receber? Tô aqui, tô aqui Cruzamentinho Hum, cruzamento bom, hein, velho Nossa nota tá boa, hein 7.1 Ai, sobrou Nossa, velho Eu apertei para vir chutando Mas é, não temos habilidade para isso Vou cruzar de novo Cruzei mal Mas é, ótima ideia Olha eu de novo Olha eu de novo Eu virei o que? Aqui um ponta? Nossa senhora Eita Faltou, faltou Faltou habilidade agora Ó, é isso aí Pressão, mano Só pressão Ai, pedi errado Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Foi mal Vamos recuperar, tia Bora, vambora Abre ali, ó Ah, que passe mal, hein, velho Que passe horrível Boa, tirei 87 Capaz de nem dar crescimento Igual o último jogo, hein, mano Boa, vamos, time Na vontade, velho Dá carrinho nessa merda Os caras são muito mole, velho Tirou, 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 tirou Não deixa Que perigo, mano Que perigo Agora eu voltei igual um louco Porque, velho Tão acabando, né Bora, tentar pelo menos O último lance aqui Ah, já era Nossa, o cara não dá Um segundinho de acréscimo, velho Ah, então Eu acho que tiramos nota 7, hein, velho Conseguimos A Walker fez um gol Conseguimos pelo menos O... A nossa nota, né Que precisava É somente isso também Ou era 7 e 1 que precisava Não, acho que era 7 mesmo Alguns resultados Mano, estamos empatando demais, velho Demais Tá, vamos ver aqui as recompensas 82 mil de receitas 5 milhões aí no valor de mercado 68 mil seguidores Aumentamos para 65 Muito bom, mano Tá, temos ali 31 minutos de jogo Zero gols Zero assistências Nota na partida 7 Demos uma assistência ótima Pro Walker Que perdeu na cara do gol, né E a culpa é de quem? Nossa Temos 3 pontos de habilidades Vamos dar uma olhada, velho Condicionamento físico E força Que é bem bom, viu, velho Isso aqui é bem bom Porque eu tô perdendo, velho Ah não, arremesso de longe Determino o condicionamento Dos jogadores Sua força Ah, isso aqui que eu quero, ó Porque, mano Eu não tô conseguindo Não tô conseguindo disputar As bolas com os zagueiros Tá ligado? Os zagueiros estão encostando em mim Eu tô perdendo a bola Por isso que eu comprei agora Vamos tentar comprar Passe com efeito, não Cruzamento Tô cruzando bastante Compramos também o cruzamento Acho que tá de boa, sim Velho, bora lá avançar Tá, voltamos aqui para o nosso quarto Não fomos para a sala do chefe, né Sempre que eu vou na sala do chefe Mano, eu fico em choque, velho Na moral Tá, devemos ter um treinamentinho agora, né Depois um outro jogo E, velho Temos que fazer um gol Velho, eu queria muito ir de atacante Tá ligado? Mas o Walker não sai do ataque Lá, velho Centro avante, mano Foda jogar de meio de campo, mano Ainda mais que não somos meio de campo, né Bom, vamos avançar Ixi, vamos passar do técnico Aparecer, não Não vamos, boa Tá nos ignorando, mano É, não sei o que eu falo agora, viu, velho Out on loan No, I wanna stay and fight for my place That's a great attitude, lad But the last thing I want is a player of your ability sitting in the stands Look, you've been playing well, but now with our new big money signing Your chances are gonna be limited I got offers from three championship clubs You'll get games Great opportunity for you to get some experience Ah, eu aceito, velho Esse Weston pensa que é quem, mano Caraca, mano Vocês têm uns três propostas só Temos aqui o Aston Villa Temos o Newcastle E temos o Norwich, velho Eu não sei se o voo de Aston Villa Ou se o voo de Newcastle As metas Metas de ambas aqui, né De todos É Subir de divisão Mano, eu quero saber Eu vou arriscar aqui E vou no Norwich, velho Demi, Ash Pior que esse cara é legal, mano Acho que quem tá nos barrando mesmo É o treinador mesmo, velho Mano, eu vou lá pro Norwich, velho Vocês vão ouvir falar muito de mim Quando eu voltar, eu não vou voltar pra cá Eu vou pro Manchester Vou pro Arsenal Vou pro Liverpool Vou comprar outro celular que eu vou precisar Pro cabelo quebrar o meu, né Relaxa, moleque Relaxa, velho Vamos brilhar no Norwich lá, velho Beleza Bora lá avançar, mano Nos apresentar aí no nosso novo clube Eu peguei um clube, velho Um dos piores lá, né O pior dos três Pois eu gosto disso E também porque vamos ter mais chances, né Para jogar Bom, você pode ficar com fome Obrigado Obrigado These olde suitcases Still holding up, né Moved in with these What was that? Three? Four? Four? Dad never built me that playroom Ah, well Life doesn't always give you what you want, does it? They letting me go, granddad Oh, yeah They letting you go alone David Beckham went out of Preston It was the making of him Come on Eat up, lad Relaxa, moleque Relaxa, mano Vamos brilhar ainda, velho Hey, Hunter Your mom's still driving you around in that heap of junk Tá de brincadeira Olha quem tá aqui, mano Yeah, yeah, all right, Williams In case you missed it We're on the same side here I know, lucky for you, mate Welcome to football, Evan Hey, I know It is not the Premier League But still proper professional football, right? Seriously, mate Good players here Tough players Great clubs My game has changed for the better Since I came here That is a fact What are you doing out here, anyway? Looking for Mr. Agostino Dino? Oi, Dino Dino, Italiano Found a sorry excuse for a footballer loitering out in our always Alexander, welcome Welcome Mr. Agostino Dino, Dino, please Mr. Williams, taking good care of you? Yeah, yeah We're, um, old friends, meaning Yeah, Daniel mentioned you were at the academy together Yeah Chemistry on the pitch is of the utmost importance It is everything I am so glad you two are so close It will help bring together the rest of the squad Infectious Right Yeah Alex We Have a problem Our movement in the final tour is not so good Especially in front of the goal Mr. Williams is giving good supply But we are not finishing I think you two together up front Can give the opposition many problems, no? I feel like I'm ready to set this league alight, Dino Boom! Good, listen We got a tough draw in a league cup to the leg And ground to make up at the table I believe together we can do many great things You control your own destiny here, Alex There's lots of opportunity for you here Ask Mr. Williams If you not play good one week You must train hard the week after To earn your place back Kabish Okay, good Good, lovely I'm not just a 11 Look, I must go Alex We got to your place while you were here It is small but comfortable I must go now I have a meeting with the boss, okay? I look forward to training tomorrow Come on I'll show you around Beleza Da hora, man Eu gostei, velho Estamos aí o que? Alguns minutos no Norwich E, velho, já me sinto em casa, mano Totalmente diferente a abordagem Técnico Chegou lá o nosso brother, né? Das antigas lá Nosso meio que inimigo É inimigo, né? O cara gostava de zoar Mas chegou lá Acentou em cima da mesa do técnico, velho Mó festa Gostei Eu acho que vamos lutar muito bem No Norwich, velho Tomara, né, velho Bom, galera Então é isso Vou ficando por aqui No próximo vídeo Vamos fazer nosso primeiro treinamento E o nosso primeiro jogo Provavelmente, né? De titular no Norwich Beleza? Bom, galera Então é isso Vou ficando por aqui Lembrando que estamos Na segunda divisão da Inglaterra, tá? Estamos aí em quinto lugar Vamos tentar subir, então, velho Então é isso Vou ficando por aqui Dê um like Eu favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva caso não seja inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais